Para prefeito, Luiz Lima! 17, esse é diferente disso tudo que saiu! Nossa meta é extirpar o câncer da corrupção e acabar com o descaso da prefeitura com você e a cidade. Tenho mostrado durante a campanha nossos projetos. Hoje, vamos falar de segurança. Ela será uma questão de honra, porque tem ao meu lado, como vice, um dos melhores policiais do Rio, o ex-chefe da Polícia Civil, delegado Fernando Veloso. Segurança pública é, sim, responsabilidade da prefeitura. E eu vou te mostrar o que faremos. Serão três ações de grande impacto. Primeira, o BOP da Guarda. 1.500 homens altamente treinados e fortemente armados, criando assim a Polícia Municipal do Rio. Segundo, ônibus presente, uma dupla formada por um fuzileiro da reserva e um policial municipal estarão dentro de todos os ônibus das linhas mais perigosas. Quem paga essa conta? O empresário operador dessas linhas. Terceiro, chega de mendigo e viciado na porta da sua casa. Vamos internar compulsoriamente usuário de drogas? Sim. E vamos prender quem explora crianças e adolescentes. Lugar de criança é na escola ou em casa. Luiz Lima e eu, delegado Fernando Veloso, vamos devolver o seu direito de ir e vir. E isso não é promessa de campanha. É uma missão de vida. Vamos fazer diferente. O Rio tem opção. Dia 15, vote 17. Pode acreditar! Luiz Lima é diferente disso tudo que está aí. Luiz Lima, diferente disso tudo que está aí.